O que faz a diferença no tratamento com acupuntura? Eu acho que essa foi uma das perguntas mais excelentes que eu já recebi nessas caixinhas que eu abro de vez em quando. E uma questão que eu quero trazer pra vocês é que se eu colocasse uma enquete aqui agora, o que mais faz diferença no tratamento com acupuntura? Eu acho que 99% dos acupunturistas responderiam resultado. E eles estão certos. Resultado é um ponto primordial no tratamento com acupuntura. Lógico, se o seu paciente te paga por uma sessão de acupuntura, ele quer resultado. Ele quer a melhora da sua dor, a melhora dos seus padrões emocionais, melhora na qualidade do sono, melhora na qualidade de vida, no seu bem-estar. De alguma forma, ele quer um relaxamento, ele quer algo que ele busca na acupuntura, então o resultado é importante. Só que tem fatores intrínsecos muito mais importantes. Saber escutar o seu paciente, ele é um ponto muito importante. Ter empatia pelas dores físicas e emocionais do seu paciente é um segundo ponto que eu acho muito importante. Quantos pacientes aí você já atendeu e que ele fala pra você que ele foi em algum determinado profissional, seja médico ou qualquer outro profissional da área da saúde, ele fala que não foi ouvido, ele não teve atenção, ele falou a respeito de algo que aquele profissional não deu moral. Então, acupunturista, seja empático com o seu paciente, saiba escutá-lo que é isso que ele quer além do resultado também.